Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom galera, no vídeo de hoje eu fiz uma sexta comigo e hoje eu vim fazer uma terça-feira comigo. Lembrando que nem todos os meus dias são iguais, né? Tem dias meus que são uma coisa, tem dias que são outra. Mas hoje é uma triste especial porque é o dia do aniversário do meu irmão. Eu vou pra casa da minha mãe daqui a pouco, vou gravar tudinho pra vocês. E agora eu vou arrumar a casa e acompanhe meu dia aí, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, tava arrumando a casa e antes de eu ir, porque eu vou pra minha mãe, né? E antes de eu ir pra minha mãe, nesse de arrumar a casa no caso, e agora eu vou tomar um banho. Faltou só eu lavar a louça, mas eu vou tomar um banho. Era pra eu lavar o cabelo, só que assim galera, hoje eu não vou lavar. Então vou tentar dar um jeito nele. Uma coisa que eu faço, gente, quando ele tá desse jeito e eu não vou lavar, e eu vou tomar banho no caso agora. Não sei se vocês perceberam que meu cabelo tá mais claro, né? Tá um pouquinho mais claro. Faço. Toda vez que meu cabelo tá suzo, de certa forma, tá meio ruim, assim, e eu não vou lavar ele, eu vou sair. Eu pego, penteio ele bastante, as pontas, que é uma parte que é bem complicada. Gente, eu penteio o cabelo normalmente com vários pentes. Não sei, é pra ter certeza porque ele não tá, mas isso não tem nada a ver. Bom, penteei o cabelo e agora o que eu vou fazer? Vou pegar e vou passar o meu olhinho, né, de patauá, que tá acabando. Não sei se vocês lembram do vídeo do ano passado que eu mostrei, que eu comprei ele. Gente, esse olhinho aqui, ele é tudo. Ele é muito, muito, muito bom. E ele, assim, o meu durou, tipo, mais de um ano. Tipo, eu comprei ele em agosto do ano passado. E ele, assim, tem pouquinho? Tem. Mas ainda tem, tipo assim, ainda tem. Então ele tá durando muito e ele dura muito. Ele tem 100ml. E, assim, eu não sou uma pessoa de... Eu gasto muito, né? Gasto muito olhinho, muito olhinho. Bom, eu venho, passo bastante olhinho nas pontas. Passo muito. E o meu cabelo, ele é seco. Se o seu cabelo for olhoso, acredito que você nem precise fazer isso. O meu cabelo, ele é seco. Então, eu... Quando ele tá sujo, ele parece que resseca, sabe? Por mais que eu passe bastante olhinho, assim, ele ainda, assim, não fixa. É uma coisa, assim, que eu não... Não entendo. Eu passo até um pouquinho aqui, em cima, pra dar uma aliviada no frizz. E o que que eu venho e faço? Tenteio ele. Tipo, pra trás, assim. Tento pentear ele bem uniforme. Penteio, penteio o cabelo pra trás. Deixar, gente, ele bem uniformezinho, ó. Aí eu venho, passo mais olhinho. Porque eu falo, gente, meu cabelo é sequíssimo, sequíssimo. Passo mais nas pontas. E eu hidrato o cabelo, tá, galera? Aí eu venho, faço um coquinho. E amarro. É isso que eu faço. Aí eu tomo banho, faço as coisas. E aí, na hora que eu for sair, vocês vão ver como é que ele vai ficar melhor. Bom, galera. Tomei um banho. Me refresquei. Agora, eu vou fazer uma make. Né, tomei banho, porque eu vou lá na minha mãe. E aí eu falei, vamos chamar um banho, né? E por incrível que pareça, a Mineral 89 ainda tem o pingo do pingo do pingo. E eu estou usando o pingo do pingo do pingo. É que ele tá aqui, gente. Eu tô com muita dó de jogar fora. E ainda tem, tipo assim, o pingo do pingo do pingo. Aí eu tô pensando, cara, eu vou usar até o último, tipo, assim, né? Custa nada, né, pô? Custa nada, custa nada. Aí eu vou falar, nossa, por que você não compra outro? Hoje eu tô com dó de jogar a embalagem fora, gente. Juro pra vocês. Gente, eu comprei um corretivo. Comprei esse daqui da Luineve, que imita o da... Eu esqueci até a marca que imita. Mas comprei, ó. A embalagem imita muito. E eu tô gostando demais desse corretivo, gente. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto. E eu não uso corretivo, como vocês sabem, né? Eu uso base como corretivo. E eu comprei um corretivo, porque eu sempre quis testar esse tipo de embalagem. E eu gostei muito. Eu achei que ele cobre do jeitinho que eu gosto. E, assim, é meio prático, sabe? Praticozinho. Bom, vou passar pra mostrar pra vocês como é que funciona. Eu usei esse pouquinho aqui, mas é porque eu estava testando. Ele é assim, ó. Tem essa esponjinha aqui. Tá tudo sujito aqui. Tem essa esponjinha. E você vai, e ele mostra o lado que você tem que girar. Por exemplo, gira pra cá. E aí, nisso, a base, o corretivo sai daqui e sobe. E vem pra esponjinha aqui em cima. E aqui, assim, eu não sei se é assim que passa exatamente. Ó, minha pele já tá toda... Já tá da isoladinha. E aí, o que acontece? Você vem, eu particularmente, dou tipo um girinho. Sabe? Dou um giro e aí o corretivo vem. Dou um giro e aí o corretivo sai. E fica também muito produto aqui. Então, tem vezes que eu vou usar, é que eu nem giro o negocinho. Sabe? Eu só pego o resto de produto que tá aqui. E aí, eu venho e dou batidinhas no meu rosto. Ou dou um girinho também. Dou umas batidinhas. Assim, é prático, mas ao mesmo tempo tem que saber usar, sabe? Principalmente esse estilo de corretivo, que é bem diferente. Minha cor é a cor 2. E, gente, ele some na minha pele, some. A minha base é mais clara que o corretivo. Eu ia pegar o 1, mas aí eu peguei o 2. Eu pensei até em pegar o 3, ainda bem que eu peguei o 2, porque o 2 é exatamente do tom da minha pele. Sério. Bom, gente, passei, passei o pó. Só que, ó, como é que ficou. Vocês estão vendo, ó, mas a cobertura é bem ok. Passei um pó. Ela não é muito, muito assim. Mas eu tô gostando porque eu tô usando só o corretivo muitas vezes, né? Porque a base, ela espalha muito na minha cara. Mas eu tô gostando bastante. Vou testar com vocês hoje também. Esse blush aqui da Fenza, que eu comprei, é um blush cremoso. Eu sempre quis um blush cremoso. Ó, ele tem assim... Ele me conquistou pela essa embalagem. Ele tem 3 cores. Eu comprei essa cor aqui, que eu não sei o nome. Mas ela é mais alaranjadazinha. E ele é meio cremosinho, ó. Tá vendo? Eu queria um blush cremoso, mas não nesse estilo, assim. Eu queria, tipo, de bastão, sabe? Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Eu tô passando ele com o pincel. E aí eu venho... E eu tô tentando dar batidinhas, ó. Porque olha como ele sai. Eu acho que eu passei até muito. E aí você tem que saber molejar ele no pincel. Senão só vai ficar com a cara bem... Bem enchinelada. Bem enchinelada. Eu nunca gostei desse blush. Porque ele deixa a pele um glowzinho. E a minha pele, ela é seca. Né? Mas eu gostei bastante porque ele dá um glow na pele. É meio que isso. Gostei. Eu paguei nele 6 reais. Então tá valendo. Pra quem pagou 6 reais, tá valendo. O rimeuzinho. E ficou desse jeito. Agora a mamãe aqui vai lavar a louça. E é isso, né? A parte mais difícil. Lavar a louça. Brincadeira. Gente, tirei o amarrador do meu cabelo. E olha aqui, ó. Olha como ele tá. Tá bem melhor do que como ele já tava. Eu gosto de... E aí eu pentei depois. E ele fica assim, ó. Deixou ele soltinho. Ou às vezes eu prendo também, mas ele tá bem melhor. É isso que eu faço basicamente quando ele tá sujo. E eu não vou lavar. Eu só... Posso ir? Minha mãe agora. Do nada eu pulei. E agora eu tô com a minha mãe. Estamos levando aqui refris para a festa do Sossô. Você vai querer pegar um suco? Isso daqui. Aham. Vamos pegar suquitos. Pega um desse e pega de mora. Não, esse aqui eu vou levar pro solanço. Minha mãe. A gente voltou no mercado. Compramos alguma coisa pra festa. Comecei a montar aqui uma leve decoraçãozinha. A minha mãe, a gente comprou esses daqui há muitos anos. Há muitos anos não, né? Dois anos atrás. E aquele rosinha. Aí a gente em toda festa usa esses dois. Aí eu tô deixando aqui. Aí vai ficar o bolo e eles. Né? Então eu fiz esse negócio aqui de garfinho. O tema branco. Aí a gente comprou a vela, que meu irmão tá fazendo seis aninhos. E essas daqui que faz... É o bolo do meu irmão, ó. Meu vô trouxe os salgados. A gente vai pôr os doces. É o bolo do Miles Morales. Tava nove e troquei pra seis. A minha mãe. Vamos tirar as coisas. E a gente vai pôr as coisas e eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que lindo. Esse é de leite ninho, né? Leite ninho com Nutella, é isso? Esse daqui é de... Tipo... Como é o nome que fala? Tipo churros. Amendoim. Tá muito bonito. Gente, brigadeiro e beijinho. Lindo, lindo, lindo. E olha o bolo. Como é que ficou lindo. Bom, vamos lá. Vou colocar a vela aqui no meio. Uou, meu irmão tá fazendo seis anos de idade. E a gente comprou essas daqui que faz... Gente, a iluminação aqui é bem ruim, mas olha, ó. Foi a gente que fez. Aí esse daqui, como eu falei, a gente já tinha. Esse daqui eu fiz improvisado. Olha meu pai. Eu sou o pai. Eu amo minha filha. E aqui a gente colocou. E aqui a gente colocou os docinhos. Olha o aniversário antes. Tá lindo, né? O que vocês acharam, galera? Vai, vai. Vai, vai. Pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos devidos. É só dar do nada. É só dar do nada. É só dar do nada. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe pelo atraso nos vídeos, né? Mas estamos voltando com tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.